Vou fazer algumas perguntinhas aí para vocês, só para saber mais ou menos o perfil do público que eu vou conversar hoje. Me escrevem aqui, por favor, quem trabalha diretamente com atendimento ao cliente, só para eu poder entender direitinho o perfil, por favor. A Jane, o Jane, o Bruno, o Franciele, o Thiago, o Carlos, a Paula, a Rosilene, o Everton, o Renan, o Thiago. Legal. Bom, acho que vocês, com certeza aí, o Luiz também trabalha, com certeza aí vocês devem enfrentar aí diversos dilemas no dia a dia, de como efetivamente a gente atende os nossos clientes, quais são os maiores motivos de insatisfação, como que a gente faz para atender melhor aí esses clientes. Eu estou vendo aqui que o José também trabalha diretamente com atendimento. E assim, o objetivo, na verdade, desse webinar que eu vou passar para vocês, eu vou contar um pouquinho da minha experiência, eu vou dar alguns exemplos, principalmente alguns dados de pesquisas que a gente analisa bastante, entende bastante sobre o que tem acontecido no mercado fora do Brasil, e a gente tenta trazer um pouquinho dessa realidade para o nosso dia a dia. Eu vou começar me apresentando, então meu nome é Albert, eu sou diretor comercial da NeoAssist, eu sou um dos fundadores da NeoAssist também. A NeoAssist é uma empresa que já está no mercado há 14 anos, então somos basicamente aí um dinossauro da época da internet. Eu sou formado em administração de empresas e sempre trabalhei diretamente ligado à área de relacionamento com o cliente, principalmente a área de relacionamento online, tá? Depois, caso vocês tenham curiosidade para conhecer um pouquinho mais sobre a NeoAssist, entrem no nosso site, neoassist.com, ou podem me mandar e-mail que eu com certeza vou atendê-los da melhor forma possível. Então vamos lá, vamos começar e vamos falar um pouquinho aqui da nossa realidade. Eu vou falar um pouquinho sobre os ofensores do atendimento. Então a gente está bem acostumado no nosso dia a dia, como consumidor, ter uma experiência extremamente negativa no atendimento ao cliente. Então, muitas vezes eu faço palestra e eu vou até fazer a mesma pergunta aqui. Eu queria só que vocês, não como consumidores agora, mas como gestores de atendimento, qual que é o tempo médio que vocês demoram para responder o e-mail de um cliente? Por favor, se puderem escrever aqui, eu vou reportando aí para todos. O Bruno falou 30 minutos. Camila, uma hora. O Renan, 30 minutos. A Thaís tem o SLA de 24 horas. O Tiago, 30 minutos. Tiago Frey, em 3 horas. Franciele, 6 horas. O Carlos, 30 minutos. A Silvia, até uma hora. A Paula tem o SLA de até 8 horas. A Rosilene, em um SLA de 6 horas. Legal. Acho que já dá para ter uma ideia. A Gisele tem o SLA de 24 horas. Já dá para ter uma ideia, mais ou menos, do perfil de vocês. Para vocês, como gestores de atendimento, os prazos que vocês estão me escrevendo agora, estão coerentes? Vocês estão satisfeitos com esses prazos? Podem me escrever aqui também, por favor. O Bruno não está. A maioria não está satisfeito. Rosilene não. Franciele não. Thaís está, mas ela tem de ir em um prazo menor. O Renan poderia ser melhor. O Tiago está. Os dois Tiagos estão. Legal. A Paula não está. E o Carlos está. Geralmente, nas palestras que eu faço, eu pergunto como supervisores de atendimento, se o pessoal realmente está satisfeito com esse prazo. E como supervisores, geralmente, eles estão. E o prazo que vocês estão me passando é mais ou menos dessa média. A gente tem algumas operações que demoram de 30 minutos a uma hora, mas a grande maioria tem o SLA entre 6 e 24 horas para responder o e-mail. E aí, sempre que eu termino essa pergunta, eu falo, agora vamos todo mundo tirar a camisa de supervisor, de call center, e vamos colocar a camisa de consumidor. Quando a gente manda o e-mail, em quanto tempo a gente quer a resposta do e-mail? Se vocês quiserem me escrever aqui também, eu vou reportando. Thaís falou imediatamente. Silvia também. Acho que a maioria é o mais breve possível, imediato. Então, assim, existe uma discrepância, o Thiago aceita até uma hora, o Bruno imediatamente também. Existe uma discrepância muito grande entre nós, como supervisores de atendimento, o que nós fazemos para o nosso consumidor e como nós estamos satisfeitos com a forma que isso acontece no nosso dia a dia como consumidor. Então, assim, não seria o mundo ideal se a gente pudesse, da mesma forma que a gente gostaria de ser atendido como consumidor, se a gente pudesse, da mesma forma, atender os nossos consumidores? Então, esse é o nosso grande desafio. Então, eu começo mostrando aqui um slide, que é justamente quando nós, como consumidores, nos sentimos um palhaço ao telefone. Isso acontece constantemente no nosso dia a dia e no dia a dia dos nossos consumidores também. Com certeza, vocês, como gestores de atendimento, têm a experiência de já ter atendido diversos clientes que ou falaram, ou xingaram, ou riram, e estão sempre insatisfeitos e muitas vezes com razão. Então, para começar exemplificando, eu vou passar um link de um videozinho para vocês, só para quebrar um pouquinho o gelo. É um videozinho bem divertido. E eu queria que vocês assistissem. Ele tem mais ou menos 3 minutos e meio, então eu vou dar mais ou menos uns 4 minutos para a gente retomar. Legal? Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Se puderem assistir, assim que terminar, só me dá um ok aqui, por favor. Eu vou assistir aqui do meu lado. Opa, peraí. Que eu mandei errado. Agora sim. Se puderem assistir, por favor, me deem um ok só quando vocês terminarem, para a gente falar e comentar um pouquinho sobre ele. Legal. Vamos lá. Então, assim, não tem nem o que falar sobre o Fábio. É uma pessoa extremamente divertida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e podem compartilhar, porque, na verdade, são situações do dia a dia que acontecem com a gente. Com certeza, todos nós já passamos por isso. Mas algumas coisas eu acho bem legais enfatizar nesse vídeo e são alguns pontos que eu vou passar daqui para frente também. A primeira questão é sobre a facilidade de uso. Na verdade, é muito o que eu chamo e o que as pesquisas de fora chamam de barreiras de atendimento. Vocês vão ver que tem alguns slides só falando de barreiras. Então, o que são barreiras de atendimento? Cada vez que você coloca um passo a mais para o cliente ser atendido, cada vez que você tem que transferir ele novamente para alguém, ele tem que explicar a história dele, é uma barreira. E todas as pesquisas dizem que o maior índice de insatisfação do consumidor na hora do atendimento ao cliente está exatamente nessas barreiras. Não está necessariamente no atendimento, mas está cada vez mais focado em barreiras. Quando ele encontra uma barreira, ele fica mais e mais insatisfeito. Então, eu coloquei algumas coisas aqui que eu acho legal a gente só pontuar do vídeo. Uma é a questão que é... E aí é uma questão muito mais tecnológica, que a gente tem que ver até que ponto as ferramentas hoje conseguem se atualizar. Mas a primeira é assim. Na hora que você digita o seu código de assinante, e aí a primeira coisa que a atendente faz quando atende o telefone é perguntar o seu código de assinante. Por incrível que pareça, isso acontece em algumas empresas por questão de segurança, mas na maioria das empresas acontece por uma questão de sistema que a URA não consegue passar essa informação, por exemplo, para o atendente. Então, acaba ficando uma coisa meio... Na verdade, extremamente chata para o consumidor. Outra coisa que eu acho legal falar, também uma questão tecnológica, a gente tem um problema no Brasil de rede de celular, infelizmente. E a linha cai constantemente. Existem tecnologias também hoje que permitem que, por exemplo, a ligação retorne automaticamente para o consumidor se cair a linha, justamente para ele não ter que ficar explicando todo aquele histórico de novo dele e passar novamente por uma URA ou até passar por outra atendente. Então, são só alguns pontos aí que eu queria afirar antes da gente começar aqui. Então, vamos partir para o próximo slide. Ele vai carregar aqui. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar um pouquinho para vocês de algumas pesquisas. E as pesquisas são... Algumas delas são bem recentes, outras delas já têm alguns anos. Mas todas elas são bastante atuais, principalmente para o nosso dia a dia aqui, para o nosso mercado brasileiro. E tem uns dados bem curiosos aí que vocês vão ver. Qualquer dúvida que vocês tiverem no meu, por favor, me interrompam. Então, a primeira pesquisa que diz é que quando o atendimento é ruim, ou seja, quando o consumidor não tem um bom atendimento, ele ou não volta ou ele desiste da compra. Aqui a gente não está falando necessariamente de um atendimento telefônico. A gente está falando de qualquer tipo de atendimento. Então, você vai na loja, o atendimento foi ruim, ou você não vai comprar, ou você vai desistir. O número é altíssimo. Pouca gente se conscientiza disso. Mas agora a gente começa a entrar em alguns dados mais interessantes aí que vocês com certeza vão vivenciar o dia a dia de vocês também. Vamos só carregar o slide e a gente já parte para ele. Então, vamos lá. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos no ano passado e ela usou uma metodologia que na verdade foi a primeira metodologia utilizada para pesquisas de satisfação de cliente quando ele liga em uma central de atendimento. Ela se chama National Customer Rate, foi feita no ano passado. E aí eles começaram a avaliar, e na verdade, eu posso até mandar o link depois da pesquisa inteira para vocês, mas eles começaram a comparar dados de atendimento ao cliente de 1976 e de 2013 para entender a evolução. O objetivo aqui não é dar evolução, mas o objetivo é dar alguns dados de realidade. Eu uso muito pesquisa americana, infelizmente no Brasil a gente tem pouco dado, então a gente acaba se baseando um pouquinho no que os dados de lá falam. Primeira coisa que eles identificaram dentro dessa pesquisa é que 50% dos consumidores que compraram em alguma loja e não necessariamente online tiveram algum tipo de problema. Seja um problema com produto, seja um problema com serviço, algum problema eles tiveram. Não quer dizer que o produto que eles compraram tinha um problema, mas eventualmente eles precisaram resolver algum tipo de dúvida com a central de atendimento. Desses todos que tiveram problema, somente 21% conseguiu resolver o problema no primeiro contato. A maioria, mais de 60%, precisou ligar pelo menos 4 vezes ou entrar em contato com a empresa 4 vezes para poder resolver o seu problema. E aí começa o grande motivo de insatisfação. Vocês podem ver que só 20% ficaram satisfeitos com o seu atendimento, que bate mais ou menos com esse 21% que conseguiu resolver o seu problema no primeiro contato. Isso mostra o quê? Uma tendência muito clara que o problema do consumidor não é necessariamente quando ele tem um problema na compra dele ou no produto dele. O problema está diretamente ligado com o atendimento. O atendimento é ruim. E eu entendo que para todos esses caras aqui que não foram atendidos no primeiro contato, o atendimento foi ruim, eles não ficaram satisfeitos com aquele atendimento. Oi, Jonathan. Boa tarde. Vamos aqui para o próximo slide que tem mais alguns dados interessantes. Dentro da mesma pesquisa, eles começaram a ouvir um pouquinho mais sobre os consumidores. E aí, basicamente, a primeira pergunta que eles fizeram para eles chegarem dentro desses 56% foi assim. Quando você reclamou da empresa ou quando você reclamou para a empresa, porque aqui era uma reclamação direta, o que a empresa te deu em troca? E aí, não necessariamente é uma reclamação, mas sim, às vezes, é um reporte de problema. Então, às vezes, a gente compra uma coisa, ela vem com um defeito, nós ligamos para a empresa para tentar avisá-la sobre o problema. Geralmente, existe uma cultura de que a empresa tem que dar alguma coisa em troca. E alguma coisa em troca não necessariamente é dinheiro, não necessariamente é produto, mas algum tipo de agradecimento. 56% das pessoas que reportaram o problema para as empresas não receberam absolutamente nada em troca, nem um muito obrigado e nenhum tipo de atenção especial. Um segundo dado interessante é que para todos esses consumidores que ligaram para as empresas justamente para reportar um problema, que entraram em contato, eles analisaram quais foram os canais utilizados. E 66% das pessoas utilizaram o canal telefone e somente 6% utilizou a web. Ela vem um pouquinho na contramão do mercado que eu imagino que todos vocês trabalham ou a maioria de vocês trabalham, que é um mercado online, onde os números são bem diferentes. Mas a gente tem que analisar que aqui a gente não está falando só de online, a gente está falando de um tipo de dúvida específica, que na verdade é uma reclamação, não é nenhuma dúvida, é uma reclamação ou um reporte de problema que o consumidor acaba ficando um pouquinho mais confortável falando e se explicando ao telefone. E aí vem um dado bem interessante, que na verdade a gente não tem esse dado no Brasil, mas eu acho que poderia fazer uma pesquisa, que eles perguntaram para o consumidor, no ano de 2013, das pessoas que entraram em contato com centrais de atendimento, quantas pessoas gritaram e quantas pessoas xingaram os atendentes? Então 36% das pessoas, durante o seu atendimento, gritaram com o atendente e 13% acabaram xingando os atendentes. Imagino que no Brasil a gente tem alguma coisa bastante similar e acho que se a gente começar a medir, a gente vai conseguir chegar nesses mesmos dados aí, só para a gente entender. Então basicamente o que o consumidor quer em troca? Baseado nesses dados, é muito simples, ele quer o bom atendimento, ele quer o problema resolvido com rapidez e facilidade. O grande problema das empresas é entender, e nós como gestores de atendimento, temos que entender junto com a empresa, que ter um problema, ou seja, ter uma entrega que falhou, um produto que teve algum tipo de defeito, não necessariamente vai deixar o consumidor irritado. O que vai deixar ele irritado é o mau atendimento que ele tem quando ele reporta aquele tipo de problema. O Jonathan fez uma pergunta aqui, antes de eu continuar só, ele está perguntando para mim qual o grau de importância que seria interessante investir em um pós-vendas para converter reclamações em elogios? Jonathan, eu acho que o pós-vendas, ele é um canal que tem que ser investido constantemente pela empresa, e ele é geralmente no Brasil. Dificilmente você vai converter reclamação em elogio. O que você pode fazer, existem algumas pesquisas que embasam isso, eles dizem que qualquer consumidor que tem um problema e que reclama com você, é um potencial consumidor que vai virar fiel. O consumidor que tem um problema e não reclama, esse cara você acabou perdendo de vez. Então, na verdade, quando a gente fala em converter reclamação em elogio, na verdade a gente fala em converter reclamadores em consumidores fiéis. E para mim, é fundamental investir nesse tipo de ação dentro das empresas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, que eu interrompo aqui. Então, vamos lá. Continuando a mesma pesquisa, lembra que 56% dos consumidores falaram que não receberam nada em troca, quando eles ligavam para reclamar para as empresas ou quando eles reportavam algum tipo de problema. E aí eles foram atrás e falaram assim, bom, o que você queria receber? Vamos tentar entender o que é esse nada e o que o consumidor espera. E, na verdade, os pesquisadores, eles acharam, primeiro eles achavam que o consumidor queria ganhar uma vantagem financeira, ou uma vantagem financeira, ou algum tipo de produto, ou um vale-produto, ou algo do tipo. E, na verdade, foi bem... os números mostram que não é exatamente isso. Então, só 26% esperava ganhar algum tipo de compensação financeira. 92% das pessoas que reportaram um problema ou que reclamaram para as empresas queriam ter um tratamento digno. Tratamento digno é a empresa atender direito, entender, receber aquela reclamação e dar um retorno para o cliente falando como que ela tratou. 76% queria somente a garantia de que o problema foi resolvido. Vocês vão ver que os dados aqui dão mais do que 100% porque era múltipla escolha a questão. Mas são coisas simples. Tratar o cliente dignamente tem que ser a nossa obrigação. Garantir que o problema vai ser resolvido também. Se é um problema que o consumidor está reclamando, nós precisamos informar para ele que aquilo lá foi resolvido e que não vai voltar a acontecer. E mais ainda, 74% também assinalaram que eles só queriam uma explicação do porquê que o problema aconteceu. 72% só um agradecimento. Então era simplesmente a empresa falar obrigado por nos reportar. 63% só queria ser ouvido e 62% queria um pedido de desculpa. Então no final, o que a gente consegue perceber é que sempre que o consumidor vai reclamar e sempre que ele tiver algum tipo de problema e ele entrar em contato com você que justamente pegando até o gancho aqui na pergunta que o Jonathan me fez que é como a gente vai converter reclamação em elogio. Na verdade, como a gente vai converter esses reclamadores em consumidores fiéis ou em consumidores que vão defender a marca. É pedir desculpa ouvindo direitinho o que esse consumidor tem a dizer oferecendo para ele um retorno digno e informando que o problema foi resolvido e que ele não vai mais acontecer. São coisas simples do nosso dia a dia que a gente exige no nosso relacionamento pessoal mas que não é muito diferente do que nós deveríamos também exigir no nosso relacionamento com as empresas. Então é legal ficar essa lição aí para vocês para vocês entenderem que não necessariamente é dinheiro não necessariamente são presentes mas são ações que vão fazer com que esse consumidor fique mais próximo da empresa. E aí eu entro no próximo tópico aqui da minha apresentação que é a barreira entre o consumidor e a empresa. Então existe uma barreira enorme entre os consumidores e entre as empresas mas principalmente essa barreira ela é perceptível para o lado do consumidor. Quando nós como consumidores entramos em contato com as empresas para conversar com elas a gente encontra uma barreira bem grande. E aí eu vou passar um segundo videozinho para vocês que também é bem engraçado mas vale a pena ver porque são alguns exemplos aí do nosso dia a dia. Esse vídeo tem mais ou menos 6 minutos. Peço também que assim que vocês terminarem por favor só me dá um ok aqui para a gente continuar. Espera aí que eu estou pegando o link e vou já passar para vocês. Legal. A maioria já terminou. Fábio eu estou vendo que você mandou uma pergunta eu já respondo para você. Tudo bem? Só para a gente dar sequência aqui eu sei que dentro da empresa de vocês esse tipo de situação acontece não da forma que é retratado no vídeo até porque no vídeo sempre a atendente está com algum tipo de sacanagem mas eu queria que vocês fossem sinceros eu não vou falar o nome de vocês mas só para eu poder ver quantos de vocês já viram essa situação acontecer dentro da empresa não de sacanagem como o atendente faz no vídeo mas já viram o consumidor se estressar dessa forma se sentir um palhaço por causa de normas às vezes muito travadas de transferências de ligações de musiquinhas de espera ou em qualquer outro canal esse aqui é o canal telefone mas a gente pode falar de outros canais só para eu saber se vocês identificam isso dentro da empresa de vocês não se preocupa que eu não vou falar o nome de vocês não aqui tá 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 bom acho que metade metade identificou e metade e metade não identifica que não identifica parabéns e realmente é um passo importante mas com certeza a metade que identifica entende que como que o consumidor se sente e quais são as formas que a gente pode resolver isso então na sequência da minha apresentação eu vou tentar entrar em algumas primeiro eu vou falar um pouquinho dessas barreiras depois eu vou entrar em algumas dicas de como que a gente consegue resolver isso e como que a gente tenta amenizar um pouquinho essa situação aí do consumidor palhaço do consumidor irritado do consumidor que está o tempo inteiro reclamando e muitas vezes respingando em redes sociais então dentro dessa pesquisa que foi feita em 2011 mas que pra mim ela é extremamente atual ainda eles identificaram quais são as principais barreiras de atendimento ou seja, o que realmente deixa o consumidor irritado então a primeira delas e a mais irritante é quando o cliente tem que ligar mais de uma vez para resolver um problema ou mandar mais de um e-mail para resolver o mesmo problema o ligar várias vezes pode ser que ele tenha que ligar várias vezes porque ninguém atendeu ou pode ser porque atenderam e não resolveram o problema e a mesma coisa com o e-mail pode ser que ele mandou um, dois, três, quatro e-mails e ninguém respondeu ou pode ser que mesmo com a resposta de e-mail a resposta foi insuficiente para resolver o problema dele essa é a principal barreira de atendimento a segunda barreira de atendimento e aí é exclusivamente do telefone é a transferência de chamado essa transferência que toda hora quando nós ligamos para grandes bancos grandes operadoras de telefones nunca o primeiro nível consegue resolver a gente é transferido e aí ele já casa aqui com a terceira com o meu terceiro item que é a repetição de informações ou seja, você conta todo o histórico e aí dentro da história alguém vai te transferir aí você tem que repetir novamente aí você tem que repetir novamente e é transferido e é transferido isso é extremamente irritante eu acho que todas as grandes companhias infelizmente ainda tem esse tipo de problema na verdade pelo volume de clientes infelizmente elas elas ainda acabam tendo esse tipo de comportamento mas que não é justificável porque fora do Brasil existem grandes exemplos de empresas grandes com milhões e milhões de clientes que não tem esse tipo de problema e o quarto item que mais irrita o cliente que tem a maior barreira de atendimento é a transferência de canal então você começar por exemplo mandando um e-mail porque você quer ser atendido por e-mail e a empresa te obrigar a ligar por exemplo é um problema você ligar e a empresa te obrigar a reclamar por e-mail é outro problema você começar um chat e não ter resposta ou por exemplo o consumidor entrar em contato via Facebook e a empresa obrigar ele a ligar então a transferência de canais é um problema menor mas ainda assim é uma barreira de atendimento para o consumidor então tendo esses pontos em mente é muito fácil da gente começar a identificar que comportamentos que nós estamos fazendo dentro da nossa empresa para tentar diminuir um pouquinho essa barreira e para a gente ficar um pouquinho mais próximo do consumidor e conseguir deixar ele um pouquinho mais satisfeito só carregar o próximo slide aqui então legal dentro dessa mesma pesquisa só para vocês entenderem qual foi a conclusão final da pesquisa ela entrevistou tanto gestores de call center quanto consumidores e aí chegou num dado bem interessante o primeiro é o seguinte 89% dos gestores de call center eles têm como meta encantar os seus consumidores e aí quando eles foram entrevistar os consumidores 84% dos consumidores nunca foram encantados dentro de um atendimento então isso mostra muito claramente que assim tudo que nós como gestores de atendimento queremos o nosso consumidor não percebe ou nós não estamos fazendo direito então até vou perguntar aqui para vocês são duas perguntas só me responde uma e põe uma barrinha do lado e responde a outra a primeira pergunta como gestores de atendimento vocês têm como meta encantar o cliente sim ou não e a segunda pergunta é como consumidores vocês já foram encantados dentro de um atendimento sim ou não só para poder medir aqui como é que está isso também tem bastante sim sim mas também tem sim não legal eu acho que o principal que a gente pode medir daqui é que 100% na verdade todos vocês querem encantar o seu consumidor e o que essa pesquisa diz que eu vou até um pouquinho além aqui ela fala que não necessariamente você precisa encantar o seu consumidor para ele ser fiel na verdade você pode simplesmente atender ele bem sem ir além sem encantar e aquele consumidor já vai se tornar um consumidor fiel ele não necessariamente espera ser encantado ele espera ser atendido lembra que eu falei lá no comecinho ele quer o bom atendimento ele quer ser ouvido ele quer ouvir um pedido de desculpa ele quer um retorno isso não necessariamente é encantar ele isso é atender e a gente não está conseguindo fazer o básico hoje então por que o bom atendimento ele é importante para a empresa? por três grandes motivos o primeiro é criar clientes fiéis ou tentar criar esses clientes que são fiéis aumentar o ciclo de vida dele dentro da empresa então é um consumidor que vai voltar a comprar e que compra cada vez mais e isso tem a ver com a fidelidade e um terceiro ponto que é um ponto relativamente novo que é propagar a marca para a sua rede até pouco tempo atrás as relações de consumidor e empresa mudaram bastante até pouco tempo atrás os consumidores quando eles tinham algum problema com a empresa era muito limitado a forma de divulgação que ele tinha então eu lembro muito bem que antigamente tem um exemplo que depois eu posso mandar para vocês mas um consumidor comprou um carro de uma determinada marca ele precisava reclamar porque o carro foi entregue e tinha problema e ele não tinha alcance para reclamar então o que ele fez? ele parou o carro com uma faixa e colocou em frente a concessionária falando nunca compre carro dessa marca ela dá problema tem um alcance limitado a partir do momento que entrou um Facebook reclame aqui Twitter e outros que estão por vir ou que já estão aí mudou bastante o poder do consumidor imagino que vocês percebem isso dentro da operação de vocês quando vocês não atendem bem um consumidor ou quando algumas vezes por sacanagem mas a maioria quando vocês não atendem bem o consumidor vai e coloca a boca no trombone mesmo e começa a reclamar para todo mundo e isso pode ter uma imagem extremamente negativa para vocês dentro da empresa e por isso nós temos que tomar muito muito cuidado então até para justificar isso dentro dessa mesma pesquisa o que os consumidores falam? basicamente 23% dos clientes que tiverem uma interação positiva eles vão falar bem para 10 ou mais pessoas da empresa dos que tiveram negativo quase metade vão falar para 10 ou mais pessoas então você vê que o consumidor ele já começa de alguma forma propenso a falar mal ele não quer falar bem ele quer falar mal então sempre que nós não atendemos bem o nosso consumidor vai existir um problema só estava lendo aqui uma mensagem aqui do Jonathan legal vamos continuar aqui mas legal eu vou falar um pouquinho agora como que funciona e vou falar bem rapidamente sobre o atendimento no e-commerce eu vou dar poucos dados mas são alguns dados interessantes porque para mim atendimento é atendimento em qualquer lugar mas é importante a gente entender que dentro do e-commerce existe um potencial de prejuízo muito grande quando o atendimento ele é mal feito e eu não estou falando de pós-venda eu estou falando de pré-venda quem aqui tem primeiro quem trabalha só dos que trabalham com o e-commerce em atendimento no e-commerce quem tem uma equipe só para atender pré-venda ou seja aquele consumidor que ainda não comprou e que tem dúvida sobre o produto que vai comprar podem me responder aqui por favor tá o Fábio tem tem duas pessoas que tem uma pessoa que não tem tá a maioria está falando que tem apesar de algumas pessoas estarem falando que não tem o Jonathan falou que ele acha que é invasivo o pré-venda eu vou dar alguns dados para vocês entenderem um pouquinho sobre essa questão do pré-venda aqui no e-commerce nós brasileiros e até pelas dificuldades que o nosso e-commerce tem especialmente quando a gente fala de logística de entrega a gente tem o costume de montar uma equipe fortemente voltada à pós-venda mas não é o pós-venda de fidelização ao consumidor é aquele pós-venda de problema devolução troca estorno mercadoria que não chegou posição de entrega que eu acredito que para a maioria de vocês esse deve ser o grande volume de atendimento quando eu falo de pré-venda não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de visitar operações online mesmo americanas entender como que eles trabalham eles trabalham fortemente com o conceito de pré-venda ou seja o consumidor está navegando dentro do site você sempre vai ter um atendimento disponível e o atendimento não é simplesmente um atendente para poder informar por exemplo qual prazo de entrega ou se pode pagar no cartão ou não pode pagar no cartão porque para isso a gente tem autoatendimento hoje é um atendente especializado é alguém que por exemplo se você vende aparelho celular e você coloca um atendente que não tem um aparelho por exemplo um iphone e que não vai conseguir conversar de igual para igual para o consumidor da loja isso não é pré-venda imagine a mesma situação de uma venda normal você vai até uma loja se você vai até uma loja de celular e tem dúvidas sobre o iphone você não vai ler o manual certo e o que acontece hoje no e-commerce é que muitas vezes a gente coloca o produto coloca a descrição que é mais ou menos o que está lá no manual e esquece que o consumidor não lê o manual na verdade o que ele quer ele quer conversar com alguém onde ele vai poder contar a necessidade dele e aquele atendente vai poder informar melhor de que forma ou qual celular por exemplo que ele deveria comprar ou qual ele não deveria comprar então é um papel de pré-venda muito mais consultor e vendedor do que simplesmente responder uma dúvida sobre frete ou sobre pagamento que hoje algumas ferramentas fazem automaticamente do pessoal que me respondeu que tem pré-venda quem comissiona esses atendentes caso gere uma venda só para poder entender a Paula ela comissiona o Thiago também legal é raro eu ver gente que comissiona mas eu acho que esse é o caminho mesmo então a gente sempre fala assim se você vai montar uma estrutura de pré-venda a gente não está falando só de atendentes a gente está falando de vendedores então basicamente são duas pessoas aqui que responderam que comissionam esses pré-vendedores a Jéssica está buscando uma forma depois pode conversar comigo a gente pode dar alguns feedbacks aí mas é muito importante para essa equipe de pré-vendas ela ser separada da equipe de pós-vendas e ser comissionada porque são vendedores de verdade e aí eu entro aqui nesse dado que para mim é o mais importante do e-commerce quando a gente fala de atendimento e é um dado real e vocês devem sentir isso no dia a dia de vocês que basicamente diz que 52% abandonam o carrinho quando ele não tem informação sobre o produto ou sobre a compra dele então lembrem-se o e-commerce de vocês ele é 24 horas se eu entrar duas da manhã e tiver uma dúvida sobre um produto ou se eu tiver uma dúvida sobre o serviço agregado de entrega ou de pagamento e eu não tiver a resposta seja com um humano ou seja com alto atendimento eu largo o carrinho e vou para o concorrente isso é um dado super importante para vocês se basearem e até estruturarem a operação de vocês tá Bruno é isso mesmo eu acho que você consegue misturar na verdade dentro dentro da sua equipe ter gente especializada em pré e pós vendas mas a gente tenta sempre separar um pouquinho mais até onde a gente consegue porque o perfil às vezes é diferente claro que no e-commerce de turismo realmente é um perfil um pouquinho diferente mas no e-commerce de produtos a gente tenta deixar muito mais especialistas cuidando da pré-venda e o pós-venda de problemas a gente deixa atendentes só para falar um pouquinho de canais preferidos segundo essa pesquisa de 2013 esses são os canais preferidos do consumidor então 73% querem usar o chat 61% e-mail e só 44% do telefone não quer dizer que é o que acontece quer dizer que é o que o consumidor gostaria que acontecesse ainda dentro dessa pesquisa e evoluindo um pouquinho sobre as formas de atendimento uma das coisas que a gente defende muito fortemente aqui na NeoAssiste é o autoatendimento e a gente defende esse tipo de ferramenta desde 2001 principalmente para tirar dúvidas básicas então esse exemplo que eu dei quando o consumidor entra às 2, 3 da manhã e ele quer saber sobre o frete ou ele quer saber sobre o preço ou sobre o pagamento que são dúvidas básicas isso não pode ocupar o tempo de uma pessoa e principalmente ela tem que estar disponível 24 horas por dia 7 dias por semana e você só consegue fazer isso de duas formas ou mantendo uma equipe 24 por 7 que é caro ou botando uma ferramenta de autoatendimento as ferramentas de autoatendimento eu vou ter que acelerar um pouquinho só por causa do tempo aqui 75% eu acho das empresas desculpa dos consumidores acham conveniente utilizar uma ferramenta de autoatendimento e 67% dos consumidores preferem usar uma ferramenta de autoatendimento do que pegar o telefone e ligar para a empresa para tirar alguma dúvida tem mais uma pesquisinha aqui que diz que 91% utilizaria uma ferramenta de autoatendimento no site se funcionasse e uma pesquisa realizada dentro de call center de e-commerce especificamente diz que 40% das ligações primeiro o consumidor passou pelo site tentou se autoatender como ele não conseguiu ele acabou pegando o telefone isso implica em custo e isso implica em menos praticidade de atendimento então terminando aqui a parte de e-commerce vamos falar como que a gente consegue encantar os clientes então já que a gente está falando bastante de problema de dado temos que entrar agora no momento assim então como que a gente vai sair dessa situação ruim e entrar numa situação boa então para isso eu separei cinco dicas são dicas básicas depois eu posso aprofundar com vocês conforme vocês mandem e-mail para mim ou entrem em contato comigo mas vamos lá vamos para a primeira dica então a primeira dica enquanto carrega aqui para a gente não se limitar somente ao problema que o consumidor nos reporta a gente tem que sempre se antecipar o problema o Arlindo está me passando aqui na verdade uma pesquisa que ele leu que diz que o consumidor prefere usar o telefone depois eu posso comentar um pouquinho sobre isso Arlindo só para poder terminar aqui a apresentação mas mesmo no Brasil esse número não é exatamente inverso mas vamos lá que o primeiro o primeiro item de como a gente pode melhorar nosso atendimento não se limitar a resolver o problema vamos tentar se antecipar o problema então hoje com ferramentas que você consegue mapear o tipo de atendimento você consegue entender por exemplo que tipo de consumidor te liga para tirar uma dúvida e qual que é a segunda dúvida que ele vai te ligar um exemplo para ficar mais fácil o consumidor foi lá e comprou um iPhone por exemplo a primeira coisa que ele faz é ligar para a Apple para perguntar como é que ele coloca o chip se a Apple conseguir mapear esse tipo de consumidor e entender que a segunda ligação dele vai ser perguntando como ele liga o telefone ela pode se antecipar para os próximos consumidores que ligarem para perguntar como colocar o chip já explicar como que ele liga o telefone também então esse tipo de inteligência que a gente consegue hoje com algumas ferramentas é sempre dar para a empresa todas as possibilidades para entender os perfis de consumidor que ligam e quais são as dúvidas que esses consumidores têm e como que a gente faz a partir dessas dúvidas para já se antecipar a próxima dúvida ou eventualmente se antecipar até um problema que o consumidor poderia ter no futuro que a gente já consegue resolver antes de acontecer antecipação a gente só consegue se antecipar com ferramentas e com bastante estudo então isso é bem interessante como que a gente faz isso? identificando que motiva as rechamadas e no autoatendimento sempre disponibilizar as dúvidas mais frequentes vamos aqui para minha segunda dica de como melhorar o atendimento deixa eu só abrir aqui o slide então vamos lá criar uma infraestrutura de apoio à comunicação multicanal hoje se fala muito no e-commerce de atendimento multicanal ou seja vamos atender o consumidor por telefone vamos atender ele por e-mail vamos atender ele por facebook vamos atender ele em todo e qualquer canal disponível legal é muito importante disponibilizar o máximo de canais possíveis para o consumidor mas é muito importante que esses canais estejam ligados um exemplo que vocês devem ver no dia a dia o consumidor vem manda e-mail para vocês em seguida ele entra no facebook e reclama se vocês não tem uma ferramenta que é integrada e trabalham com times diferentes você vai acabar dando uma resposta para ele por e-mail e você vai dar uma outra resposta para o facebook e geralmente o que a gente faz aqui no Brasil é priorizar o canal facebook então a gente acaba dando uma resposta dentro do facebook mais completa mais rápida e não prioriza um canal de e-mail que deveria ser o canal prioritário é importantíssimo ter todo o histórico unificado entender o consumidor como único independente do canal que ele está entrando a Jéssica comentou aqui sobre o whatsapp o whatsapp é uma ferramenta nova para atendimento lógico tem crescido a gente tem visto bastante movimento bem grande do mercado é importantíssimo abrir o canal porque o cliente vai estar nesse canal também só que mais do que abrir o canal é importante que esse canal esteja integrado a comunicação multicanal não adianta você ter por exemplo uma pessoa cuidando do whatsapp e outra cuidando do e-mail porque o consumidor ele é ansioso ele vai mandar um e-mail ele vai mandar o whatsapp ele vai fazer um chat ele vai ligar e você tem que ter padronizado você tem que entender o histórico único para dar a mesma resposta em qualquer canal que o consumidor opte então óbvio quanto mais canais você abrir e aqui até eu dou o exemplo e nesse meu exemplo eu tenho aqui por exemplo o mobile que inclui o whatsapp inclui o viber mas são alguns canais que por exemplo eu acho importante vocês cobrirem o chat as redes sociais mobile, e-mail loja física autoatendimento e telefone tá vamos aqui para terceira dica das cinco dicas que eu vou dar é vamos a terceira dica é para focar muito no autoatendimento ou seja melhorar cada vez mais a base de autoatendimento e focar com que o consumidor procure a sua resposta sempre dentro desse canal tá então aqui tem até até um dado na verdade que a gente pegou muito parecido com aquele outro que diz 57% das chamadas na central de atendimento são de clientes que primeiro tiveram no site tem muita gente que às vezes olha para o autoatendimento e pensa assim será que o meu consumidor vai querer ser autoatendido será que para ele ele fica satisfeito com esse tipo de canal e a resposta é sim o consumidor na verdade ele quer ter um atendimento rápido se o atendimento rápido for no autoatendimento e resolver o problema dele ele está feliz na vida a única coisa que a gente não recomenda e sempre vamos bater muito contra é que o autoatendimento ele não é usado para autoatender reclamações tá são somente dúvidas e dúvidas básicas ou um pouquinho mais elaboradas mas reclamações tem que ser sempre recebidas por um atendente para ele poder analisar e dar uma resposta e uma satisfação que nem eu comentei lá atrás para o consumidor a quarta dica é usar o feedback de consumidores então você vai ver que vai abrir aqui uma dica onde eu falo o seguinte o consumidor que está insatisfeito principalmente ou que teve uma dificuldade e que reclamou é esse consumidor que você tem que ir atrás para pegar um feedback entender dele por que ele está reclamando vocês já devem ter percebido dentro da operação de vocês que o consumidor ele entra nos finalmentes como a gente chama onde ele vai entrar num reclame aqui ou vai entrar no facebook para reclamar depois que ele já passou dentro de um canal da empresa seja por e-mail por telefone ou por chat segundo uma pesquisa interna que a gente tem 88% das pessoas que reclamam numa rede social já passaram por algum canal em contato com a empresa então é muito importante tentar coletar com esse cliente que está reclamando lá na ponta no facebook por exemplo por que ele foi reclamar lá por que ele não parou com a reclamação dele dentro por exemplo no canal de e-mail ou no canal do telefone e ele vai conseguir te dar um feedback muito importante sobre como está a sua operação e aí você vai conseguir corrigir esses processos que eventualmente estão falhos dentro da estrutura e por fim a última dica a gente fala muito de tecnologia mas tecnologia sozinha não resolve absolutamente nada ou nós temos atendentes preparados e atendentes bem capacitados ou você pode ter a melhor tecnologia do mundo com todo o multicanal com todo o autoatendimento e nada disso vai resolver eles precisam ser bem tratados eles precisam ser bem treinados eles precisam ser bem remunerados e precisam ter um plano de carreira dentro da empresa senão não existe motivação para trabalhar eu vou dar só um dado que a gente analisa bem de perto mas que é bem importante a média de treinamento de um atendente nos Estados Unidos ela ultrapassa 200 horas por ano no Brasil alguém quer chutar um número aí de quanto tempo a gente gasta por ano treinando um atendente pode chutar mesmo mas chuta baixo tá o Arlindo foi o que chegou mais perto o Arlindo falou que não faz 24 horas na verdade são 22 horas por ano que a gente treina os nossos atendentes na média contra mais de 200 horas nos Estados Unidos por exemplo isso reflete diretamente no tempo de atendimento na qualidade de atendimento na satisfação do consumidor então assim por mais que eu venha de um mercado de tecnologia onde a gente trabalha muito forte a tecnologia nada disso funciona sem atendentes capacitados é muito importante que vocês valorizem e tenham cria possibilidade de capacitar e de elevar esse atendente para outros patamares dentro da empresa cada vez mais pessoal com isso eu encerro aqui as minhas dicas encerro a minha apresentação eu acho que a gente ainda tem um tempinho para algumas dúvidas se alguém quiser perguntar alguma coisa eu posso responder caso contrário eu vou deixar meus contatos aqui também vocês podem mandar e-mail para mim me adicionar no LinkedIn me ligar e a gente pode conversar espero que vocês tenham gostado legal pessoal eu que agradeço a atenção e o tempo de vocês fico aqui à disposição caso queiram falar comigo estão aqui meus contatos pessoal muito obrigado espero contar com vocês numa próxima novamente e aí e aí e aí Obrigado.